Galera, hoje eu e o Cremozinho tivemos uma... Não foi discussão, né? Ele falou que não queria fazer mais parte da mansão, que queria sumir. E eu não entendi muito bem, né? Aí ele falou, pô, eu não quero fazer mais parte, quero ir embora, quero... Aí eu falei, pô, é isso. Aí ele pediu, pô... E aí, pai? Fica aí, homem. A galera vai de você, pai. Mansão gosta de tu, você mudou a alegria na mansão. Não é só número, não, pô. Número... Às vezes a gente fala, pô, Cremozinho carregou nas costas a mansão. Mas a gente não tá aqui pelo número. O número faz um, faz outro, mas não é só o número, né? Tem uma parada por trás, aí tem você, pô. Todo mundo fala de tu. Sayuri fala de tu, todo mundo mandando mensagem. Serol ligando pra mim, Racha ligando pra mim. Caramba, é todo mundo gosta de tu, pai. Onde tu vai, tu contagia. E o que que você arrumou, pai? Fica com nós aí. O que aconteceu? Carga que... Você sabe que a única coisa que eu tenho na vida, né? É minha mãe, né? E eu sofro de ansiedade, né? Eu já tive depressão forte. E eu tomo medicamento e de vez em quando eu tenho uma recaída, né? Hoje de manhã, quando eu acordei... Já teve depressão já? Já. É um dos processos... Começo do ano? É, no começo do... Na verdade foi do ano passado. 2019. 2020. Aí, de vez em quando eu tenho uma recaída. E hoje, infelizmente, aconteceu, né? Deu saudade da minha mãe. Com medo de chegar lá, ela não tá mais. E... E, tipo... Decidi abandonar tudo. Na hora a gente nem pensa, né? Aí recebi milhares de ligações hoje de manhã. O menino tudo me dando conselho pra me ficar. E... Eu liguei pra mãe, né? É... Falei com ela, expliquei. É porque eu tava longe dela. É... É todo um processo, né? Porque pra gente crescer na vida, a gente tem que abrir mão de muitas coisas e pessoas. Inclusive as pessoas que a gente mais gosta, né? E eu venho aqui pra São Paulo, de Malicuia. É... Deixei minha mãe lá, deixei muitos amigos lá. Pra correr atrás de um sonho, né? Que é... Dar o sonho... É a casa própria da minha mãe. E aqui na mansão eu tenho muitas oportunidades, né? É... Eu carrego... É... Esse é o preço que a gente tem pela fama, né? Eu carrego... Eu carrego... O peso de ser o cara que vai mudar a vida da minha mãe, né? Isso é um peso muito enorme que eu carrego. E... É... Esse preço da fama, de ficar longe da família, é muito ruim, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se quando chegar lá ela vai estar. Se... Pode acontecer ou pior. Cada dia que passa, é menos um. Né? E... Eu liguei pra ela e expliquei toda a situação. A bichinha sempre quando eu ligue pra ela, ela pergunta... E aí? E... E a gente chama Joderlano. E aí, Joderlano, a casa tá perto? Eu falei, tá perto, né? Eu falei com ela desabafeito. Falei o que eu tava sentindo. E disse que tava com saudade dela, disse também. Mas graças a Deus, ela me entendeu, né? Ela me entendeu. E... Depois de muitas conversas com vários amigos meus, eu percebi que o certo a se fazer é eu ficar mais um pouco por aqui. Entendeu? Recebi mensagem. Eu não sabia que eu era tão querido assim pelo meu público. Né? Recebi mensagem, milhares de mensagens. Nunca pensei que ia passar por isso. Muita gente dizendo, ah, aquele mozinho, você é ingrato. Mas a ingratidão nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Eu tenho a gratidão a Toguro. Toguro foi o cara que me ajudou. Abriu muitas portas pra mim. Aquele que foi recíproco também, que eu ajudei ele também. Toguro era um cara fechado. Você era um cara fechado. Né? Você não dava um sorriso pra ninguém. Você... Depois que seu homem faleceu, você ficou... Você mudou. Né? Dificilmente você sorria. E aqui na mansão, eu recebi uma ajuda. E eu ajudei também, eu tenho certeza. E... Depois de muitas conversas, muita mensagem de apoio, eu vi o amor que meus seguidores têm por mim. Que meus fãs têm por mim. Pediram muito pra mim ficar. Entendeu? E a palavra deles é a palavra de Deus, né? Minha mãe também pediu pra mim ficar. E eu só vou sair daqui. Só vou sair daqui de São Paulo agora. Só vou... Só vou tirar os pés daqui. Quando eu tiver com... Quando eu for pra dar a casa da minha mãe. Vou lá dar a casa da minha mãe, passo um tempo com ela. Mais ou menos, né? A gente juntou uma boa grana já. Vou lá dar a casa dela, passo um tempinho com ela, volto pra cá. Que aqui é o... Um país, né? Aqui é o mundo pra mim. Aqui é onde eu tô mudando de vida. Aparecem muitas oportunidades pra mim. Entendeu? E eu passei uns quatro dias fora lá no Rio de Janeiro. Só no iate, pô? É, mas tipo... São coisas que é bom, cara. O cara tá... É, no luxo, alguma coisa. Mas o que me encanta mesmo é isso aqui. A simplicidade. Entendeu? Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de... Trilixo. Gosto de acordar com o pessoal, resenhando. Entendeu? Isso pra mim não tem preço. Não adianta você estar numa cama de hotel... É, um hotel luxuoso. Você sozinho. Acorda e dá de cara com você mesmo numa espelha. Isso pra mim não é vida. Entendeu? Pra ficar deitado no chão... Aqui é igual a faculdade. É igual a galera fala. Aqui é igual uma... Você tá se formando, galera. Então é uma fase. Eu fico muito feliz aí de... De participar da vida. Não só do cremozinho, de pessoas, né? Tem pessoas que... Tem pessoas na mansão, não é todas, né? Mas uma, outra... Toguro. Você sabe que eu tenho tudo. Eu falo, não, não parece. Tá descalço com a gente. Falo, mas aqui eu me sinto bem. Aqui eu me sinto tranquila. Pô, eu fico feliz. Muita gente chegou pra mim e falou, Ah, cremozinho, você é o hype da mansão. Você é o que dá o dinheiro a tua gura. Eu não penso nisso. Eu só penso em fazer o meio do trabalho. Não importa quem tá ganhando, quem tá perdendo. Eu só quero fazer o meu trabalho. E muita gente já chegou pra mim, Ah, cremozinho, peça o dinheiro a tua gura. Peça a tua gura pra você no quarto de luxo, com ar-condicionado. Isso pra mim não me encanta, entendeu? Não quero. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de estar deitado aqui, acordar com a galera resenhando. Acordar. Eu gosto de estar no meio da galera, entendeu? O luxo não me atrai. Mas certo que é bom, cara, tirar um dia, um mês, assim, pra ficar de férias, pra ir pra uma praia, pra ir pra uma coisa. Mas eu gosto da simplicidade, porque eu vim de lá, né? Eu vim lá de baixo. E me acostumei com aquilo, entendeu? Não vou dizer que é ruim o cara ir pra uma praia, pra parar de si, pra dar dano a lanche. Não vou dizer que é ruim, que é muito bom. Mas voltar pra onde a gente gosta é muito melhor. Então, se é por... Mas é o resumo, pai. Vai ficar, vai ir. Porque aqui nós é... Como eu te falei hoje, eu quero que você voe. A gente cria pássaros pra voar, né? A gente deu toda a estrutura pra tu voar. Mas de acordo com o que eu falei com os meninos, se é pro bem da minha mãe, se é pro bem maior da minha mãe, que é o meu bem mais precioso, se é pro bem dela, se é pro bem dos meus fãs, dos meus seguidores, se é pro seu bem também, pode dizer ao povo que eu vou ficar. É, pai, é a voz da favela, né? É, a voz da favela. É o povo que manda em mim, entendeu? O povo tá tão feliz, eu tô feliz também. E eu vi que eles ficaram muito tristes quando eles querem sair, porque eles gostam de me ver aqui, entendeu? Então, se eu sair daqui, se eu sair de um canto que o povo gosta de me ver aqui, eu não vou estar indo contra eles, entendeu? Então, se é pro bem de todo mundo, eu vou ficar. Decidi ficar. Caralho, até o Serol ligou, pai. Foi, recebi milhares de ligações. Racha, jogador de futebol, pai. Gabriel Verão, Matheus Matheus, o menino, tudo ligado pra mim. Rogelinho mandou mensagem pra mim. Rogelinho, o Juniviano, ali nasceu, todo mundo. Mano ligou pra mim umas dez vezes. Hoje eu falei com ela, teve uma ligação muito boa com ela, a gente desabafou, desabafou pra ela, ela desabafou pra mim. E aqui é uma vitrine pra mim, como eu já lhe disse, né? Já trouxe minha amada aqui, já tava desarrumando aqui, guardando guardar roupa, entendeu? É aqui que eu sou feliz também. E aqui eu crio uma família, né? Vai muito além de mídia, vai muito além de hype. Que deu certo que é bom o hype, que o hype consta as coisas maravilhosas, mas a gente construiu uma família, eu quero de coração. Só em poucos canos que a gente consegue. Graças a Deus aqui, eu consegui construir uma família, né? Então, se é pro bem de todo mundo, eu vou ficar. Pai, tem que ir lá na mansão agora. Tá todo mundo triste lá, pai. Tem que ir lá só. Vamos lá. Já reúna a galera lá na sala. Pai, tem um cara que você conhece. Quero que você conheça lá, pai. Sabe quem? O... Então, o que me deixou triste, o que me deixou triste nos comentários lá, vou postar uma foto de gente que tava indo embora, porque a galera não entendeu. A galera pensou que eu tava indo, indo desde o Rio de Janeiro, direto pra Natal. Mas não era o caso. Eu tava vindo do Rio, pra aqui pra São Paulo. Tem as coisas dele aqui que ficou, né, mano? Esse remédio aqui. Eu tava vindo... Tu toma remédio, hein, pai? Tô com ansiedade. Com um antidepressivo. Aí eu tava vindo do Rio pra São Paulo, pra de São Paulo, pegar minhas coisas aqui, ir pro aeroporto, pegar minha passagem e ir embora. Mas ao longo do dia, as pessoas fizeram com que eu mudasse de ideia e ficasse realmente por aqui. E o que me deixou muito triste foi nas publicações, o povo me chamando de ingrato, me chamando de desleal, dizendo que eu ia pra Los Grandes. Isso é tudo mentira. Nunca passou pela minha cabeça sair daqui. Entendeu? É pra ir pra outra mansão, pra ir pra outra... E nessa treta toda, pai? Alguma mansão mandou proposta? Rapaz, assim, mansão não mandou mensagem, não. Mas eu recebi a mensagem de um grande influencial do brasileiro pra participar de um evento que ele vai fazer. Em breve eu tô soltando aí pra vocês. Mas, sair daqui, eu não pretendo. Eu vou ficar aqui até... Até o dia que você mandar, embora eu tô aqui dentro, ali perto do... Então, só quero agradecer pelo carinho de toda a galera. Peço desculpa, desculpa de verdade. Não era a minha intenção deixar vocês magoados e vocês preocupados. Mandaram... Recebeu muita mensagem? Muito, muito. Não sei nem como que eu vou responder isso tudo. WhatsApp bugou, Instagram bugou. E tamo junto. Obrigado de verdade. Pô, aquele mozinho fez isso pra ganhar mídia, pra ganhar marketing. E graças a Deus, hoje em dia, eu não preciso estar me metendo em polêmica qualquer pra ganhar hype. Porque aqui na mansão a gente já ganha isso inteiramente sem precisar fazer polêmica. Entendeu? Só expus na internet o que eu tava sentindo no momento. Agir por impulso. Porque a gente que é ansioso, a gente age por impulso. A gente age sem pensar. Mas depois de muita conversa, fiz uma oração também, comecei com Deus. E... E sei que o melhor a se fazer é ficar aqui mesmo. Ficar por aqui na mansão e meter macho nos trampos. E se Deus quiser, eu vou conseguir dar a cara da minha coroa. Tô me chegando lá. Tô feliz, tô me chegando. Macho? Então, macho. Vamos pra cima. Quer tomar um Red Bull, hein? Deus me leio. Eu tô com o coração acelerado. Você vai matar, hein? É um azulzinho? Vai, tamo junto, viu? É nóis? É nóis. Vou ficar. É isso? Isso. Decidi.